CAPÍTULO VI DOS EFEITOS DA CONDENAÇÃO OBRIGAÇÃO DE REPARAR O DANO Art. 109. DOS EFEITOS DA CONDENAÇÃO I. Tornar certa a obrigação de reparar o dano, resultando do crime. PERDA EM FAVOR DA FAZENDA NACIONAL II. A PERDA EM FAVOR DA FAZENDA NACIONAL, ressalvado o direito do lesado ou de terceiro de boa-fé. A dos instrumentos do crime, desde que consistam em coisas cujo fabrico, alienação, uso, porte ou detenção, constitua fato ilícito. B do produto do crime ou de qualquer bem ou valor que constitua proveito auferido pelo agente com a sua prática. TÍTULO VI DAS MEDIDAS DE SEGURANÇA ESPÉCIES DE MEDIDAS DE SEGURANÇA Art. 110. As medidas de segurança são pessoais ou patrimoniais. As da primeira espécie subdividem-se em detentivas e não detentivas. As detentivas são a internação em manicômio judiciário e a internação em estabelecimento psiquiátrico anexo ao manicômio judiciário judiciário ou ao estabelecimento penal, ou em secção especial de um ou de outro. As não detentivas são a cassação de licença para a direção de veículos motorizados, o exílio local e a proibição de frequentar determinados lugares. As patrimoniais são a interdição de estabelecimento ou sede de sociedade ou associação e o confisco. Pessoas sujeitas às medidas de segurança. Art. 111. As medidas de segurança somente podem ser impostas . I – aos civis. II – aos militares ou assemelhados condenados à pena privativa de liberdade por tempo superior a dois anos, ou aos que, de outro modo, hajam perdido função, posto e patente, ou hajam sido excluídos das Forças Armadas. III – aos militares ou assemelhados, no caso do art. 48. IV – aos militares ou assemelhados, no caso do art. 115, com aplicação dos seus parágrafos 1º, 2º e 3º. Malicômio judiciário . Art. 112. Quando o agente é inimputável , mas suas condições pessoais e o fato praticado revelam que ele oferece perigo à incolumidade alheia, o juiz determina sua internação, em manicômio judiciário. Prazo de internação § 1º A internação, cujo mínimo deve ser fixado de entre 1 a 3 anos, é por tempo indeterminado, perdurando enquanto não for averiguada, mediante perícia médica, a cessação da periculosidade do internado. Perícia médica § 2º Salvo determinação da instância superior, a perícia médica é realizada ao término do prazo mínimo fixado, a internação, e, não sendo esta revogada, deve aquela ser repetida de ano em ano. Desinternação condicional § 3º A desinternação é sempre condicional, devendo ser restabelecida a situação anterior de que o indivíduo, antes do decurso de um ano, venha praticar fato indicativo de persistência de sua periculosidade. § 4º Durante o período de prova, aplica-se o disposto no art. 92. Substituição da pena por internação Art. 113. Quando o condenado se enquadra no parágrafo único do art. 48 e necessita de especial tratamento curativo, a pena privativa de liberdade pode ser substituída pela internação, em estabelecimento psiquiátrico anexo ao manicômio judiciário, ou ao estabelecimento penal ou em seção especial de um ou de outro. § 4º Superveniência de cura § 1º Sobrevindo à cura, pode o internado ser transferido para o estabelecimento penal, não ficando excluído o seu direito a livramento condicional. Persistência do estado mórbido § 2º Se, ao término do prazo, persistir o mórbido estado psíquico do internado condicional condicionante de periculosidade atual, a internação passa a ser por tempo indeterminado, aplicando-se o disposto nos parágrafos 1º a 4º do artigo anterior. § 2º Ébrios habituais ou toxicomanos § 3º A idêntica internação para fim curativo, sob as mesmas normas, ficam sujeitos os condenados reconhecidos como ébrios habituais ou toxicomanos. § 3º Regime de internação Art. 114. A internação, em qualquer dos casos previstos nos artigos precedentes, deve visar não apenas ao tratamento curativo do internado, senão também ao seu aperfeiçoamento, a um regime educativo ou de trabalho, lucrativo ou não, segundo o permitirem suas condições pessoais. Caçação de licença para dirigir veículos motorizados Art. 115. Ao condenado por crime cometido na direção ou relacionadamente à direção de veículos motorizados, deve ser caçada a licença para tal fim, pelo prazo mínimo de um ano, se as circunstâncias do caso e os antecedentes do condenado revelem a sua inacreditável. Parágrafo 1º Parágrafo 1º O prazo da interdição se conta do dia em que termina a execução da pena privativa de liberdade ou da medida de segurança detentiva, ou da data da suspensão condicional da pena, ou da concessão do livramento ou desinternação condicionais. § 2º Se, antes de expirar do prazo estabelecido, é averiguada a cessação do perigo condicionante da interdição, esta é revogada, mas, se o perigo persiste ao termo do prazo, prorroga-se este enquanto não cessa aquele. § 3º Parágrafo 3º A cassação da licença deve ser determinada, ainda no caso de absolvição do réu, em razão de inimbutabilidade. Exílio Exílio Local Art. 116. O exílio local, aplicável quando o juiz o considera necessário como medida preventiva, a bem da ordem pública ou do próprio condenado, consiste na proibição de que este resida ou permanência durante um ano, pelo menos na localidade, município ou comarca em que o crime foi praticado. Parágrafo único. O exílio deve ser cumprido, logo que cessa ou suspensa condicionalmente a execução da pena privativa de liberdade. Proibição de frequentar determinados lugares Art. 117. A proibição de frequentar determinados lugares consiste em privar o condenado, durante um ano, pelo menos, da faculdade de acesso a lugares que favoreçam, por qualquer motivo, seu retorno à atividade criminosa. Parágrafo único. Para o cumprimento da proibição, aplica-se o disposto no parágrafo único do artigo anterior. Interdição de estabelecimento, sociedade ou associação . Art. 118. A interdição de estabelecimento comercial ou industrial, ou de sociedade ou associação, pode ser decretada por tempo não inferior a quinze dias, nem superior a seis meses, se o estabelecimento, sociedade ou associação serve de meio ou pretexto para a prática da infração penal. Parágrafo I. A interdição consiste na proibição de exercer no local o mesmo comércio ou indústria ou atividade social. Parágrafo II. A sociedade ou associação, cuja sede é interditada, não pode exercer em outro local as suas atividades. Confisco Art. 119. O juiz, embora não apurada a autoria, ou ainda, quando o agente é inimputável ou não punível, deve ordenar o confisco dos instrumentos e produtos do crime, desde que consistam em coisas. I. Cujo fabrico, alianção, uso, porte ou detenção, constitui fato ilícito. Inciso II. Que, pertencendo às forças armadas ou sendo de uso exclusivo de militares, estejam em poder ou em uso do agente ou de pessoa não devidamente autorizada. Inciso III. Abandonadas, ocultas ou desaparecidas. Parágrafo único. É ressalvado o direito do alisado ou de terceiro de boa-fé, nos casos dos incisos I e III. Imposição de medida de segurança. Art. 120. A medida de segurança é imposta em sentença que lhe estabelecerá as condições nos termos da lei penal militar. Parágrafo único. A imposição da medida de segurança não impede a expulsão do estrangeiro. TÍTULO VII da AÇÃO PENAL Propositura da AÇÃO Art. 121. A AÇÃO PENAL somente pode ser promovida por denúncia do Ministério Público da Justiça Militar. Dependência de requisição Art. 122. Nos crimes previstos nos art. 136 a 141, a ação penal, quando o agente for militar ou assemelhado, depende da requisição do Ministério Militar a que aquele estiver subordinado, no caso do art. 141. Quando o agente for civil e não houver coautor militar, a requisição de requisição será do Ministério da Justiça. AÇÃO PENAL. AÇÃO PENAL. AÇÃO PENAL.